Música Amor e luz para seus corações. A batalha com as trevas pode ser, uma distração e um fracasso, para aqueles que não tem fé na luz. Experimentar é uma coisa, mas entender o fluxo sombrio das agendas globais, rolando sobre a bondade, a verdade e a liberdade em todo o mundo, é mais do que suficiente para deixar qualquer um com raiva, negativo e até enfurecido. Nós, como humanidade, juntamente com todos os nossos direitos, estamos sitiados e a resposta mais comum, ao ser atacada por meio de raiva e agressão, ou medo e retirada, que se baseiam em uma reação crua de luta ou fuga. Ver as agendas globais sombrias, fluindo sobre a bondade, a verdade e a liberdade em todo o mundo, é mais do que suficiente para deixar qualquer um, com raiva, negativo e até enfurecido. Ou é, nós, como humanidade, juntamente com todos os nossos direitos, estamos sob cerco e a resposta mais comum, ao ser atacada por meio de raiva e agressão, ou medo e retirada, que se baseia em uma reação crua, de luta ou fuga. Embora às vezes pareça, que não há outra maneira de responder, existe o perigo de nos tornarmos exatamente aquilo, que nos propusemos a derrotar se agirmos, por meio de agressão ou ódio, de alguma forma. Em vez disso, existe outra maneira de responder na qual ainda, somos capazes de permanecer e nos defender contra a escuridão, mas o fazemos a partir de um local de consciência interior. Tem sido ensinado desde os tempos antigos, e até mesmo nas batalhas galácticas foi usado. Requer disciplina interior, e dá acesso à inteligência e ao poder do amor, algo crucial para derrotar os ataques das trevas. A raiva leva ao lado negro. Lembra da famosa cena, do documentário Star Wars do filme O Retorno de Jedi, em que Luke Skywalker enfrenta a seu pai, dar fadeira em uma batalha. O malvado Sith Lord Sidious, encoraja Luke a lutar contra seu pai, usando agressão e ódio. Sidious astutamente sabe que, mesmo enquanto Luke luta contra o mal, se ele o fizer usando ódio, Luke já está, sucumbindo ao lado negro, porque o ódio e a raiva são da própria natureza, da escuridão. As entidades interdimensionais, por trás da agenda sombria que domina o mundo, como o Sith de Star Wars, exploram o poder do lado sombrio da força, que é a luz, a substância do universo e da criação, mas invertida, usando ódio em vez de amor. É por isso, que quando você vê os símbolos da luz invertidos, você sabe que os magos negros, provavelmente estão por trás disso. Luke deve lutar, para conter sua própria raiva e, em vez disso, usar o lado leve da força que é o amor. Assim, ele se torna um verdadeiro Jedi, como alguém que se opõe ao mal, mas o faz por amor, não por ódio, e prefere defecar, a ir para o lado negro. Um tema semelhante, é usado na trilogia O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien, onde os personagens são postos, a prova ao serem tentados pelo poder do anel, que lhes daria acesso aos vastos poderes das trevas, permitindo-lhes finalmente libertar, a si mesmos e a seu povo do mal, que procura escravizá-los. Como em Star Wars, os heróis e heroínas da história devem resistir, ao desejo de lutar contra o lado negro, usando o poder das trevas e, em vez disso, usar os poderes da luz, como amor, coragem e amizade verdadeira. Aqueles que sucumbem, ao lutar contra as trevas usando poderes sombrios, tornam-se o próprio mal que originalmente, pretendiam destruir. Lucas e Tolkien estudaram religiões antigas, e ensinamentos espirituais, e trouxeram para a cultura popular, a essência da luta entre o bem e o mal, encontrada nas mensagens de Jesus, Krishna e Lao Tzu. O ódio, eventualmente, nos transforme um contra o outro. Embora possa parecer totalmente, justificado ser insultante, odioso e ressentido com aqueles, que nos atacam e nos ferem, alimentar má vontade e ódio, mesmo em relação ao mal, mais traiçoeiro da terra, alimenta a energia do ódio interior, e essa raiva cresce ainda mais e alimentado, como uma fera que começa a ficar, fora de controle. Pode até, haver uma sensação, de satisfação em denagrir e ferir, aqueles que nos prejudicam, muitos, tendo uma sensação de impotência por aqueles cujas ações, diminuem a liberdade da humanidade, recorrem a descarregar sua raiva e frustração, de várias maneiras. Por mais inofensivo que pareça, alimentar a raiva interior é prejudicial, para quem fica com raiva e se divertir em ferir os outros é, em sua, essência, algo demoníaco. Essas entidades demoníacas, por trás da agenda global sombria, se deliciam com o sofrimento dos outros, e qualquer um que alimente isso vai para o lado negro, não importa o quão altruísta, seja seu objetivo. Essa raiva pode facilmente virar, as pessoas umas contra as outras, mesmo dentro daqueles que são ativos na luta pela verdade, pois a raiva se inflama mais, facilmente, e começa a atacar qualquer um que discorde, criando lutas internas e desarmonia, entre aqueles que supostamente deveriam, incutir princípios mais elevados. No mundo, onde quer que exista esse tipo de divisão, não pode haver uma luta eficaz, contra a escuridão. Você já notou como o poder das trevas, parece alimentar a raiva, entre aqueles que fariam o bem? Por exemplo, em Star Wars, quando J. R. R. Tolkien teceu uma incrível história, metafórica sobre todas as raças, da Terra que precisam trabalhar juntas, para combater uma crescente agenda sombria. Este documentário, foi a sua projeção holográfica e preparação. Um alerta. Então, podemos realmente vencer esta batalha, ou qualquer outra, com raiva? Se nos colocarmos contra o ódio daqueles, que nos escravizam usando, nossa, própria energia odiosa, isso pode nos transformar exatamente naquilo, contra o qual estamos lutando. E qual é a batalha de qualquer maneira, se acabamos passando nossas vidas, em amargura raivosa? Os observadores passivos mantêm-se, calmos mas sem crescer. Agir a partir de um ponto, de integridade interior, enquanto no meio de uma batalha entre o bem e o mal, é extremamente difícil, para dizer o mínimo, já que os impulsos dos impulsos animalescos, surgem instintivo e compulsivamente, eclipsando a consciência. O por-se ao mal pode trazer à tona, algumas das respostas psicológicas mais cruas, e cruéis de um ser humano, incluindo o desejo de se vingar, de ver os outros sofrerem e de matar brutalmente. Muitos fogem da oposição ao mal, e das respostas que lhe trazer, em vez disso, mantêm uma, sensação de paz, simplesmente evitando todo conflito, e não se envolvendo. Bem, desejar e rezar por um bom resultado, com segurança do lado de fora, é fácil, não é? Da mesma forma, é fácil para pessoas assim parecerem, e se sentirem superiores àquilas que passam pelas respostas, psicológicas que se opõem ativamente ao mal. Mas o desejo de um mundo melhor, tem que se traduzir em ação, o que, significa que nós realmente temos, que sair e fazer as coisas. Se valorizamos a luz, a verdade e o bem, também temos o dever de defendê-lo, contra as trevas, pois sem essa defesa, o bem seria simplesmente erradicado da terra, pelos planos do mal. Ao fazer isso, aqueles que se opõem ao mal devem confrontar, seu verdadeiro eu, pois é somente enfrentando a oposição, que o lado sombrio de nossa própria psicologia, emerge e pode, assim, ser visto e mudado. Grande parte da batalha, é superar a escuridão interior e é isso que leva, a verdadeira mudança interior, e é o crescimento espiritual. Nossos textos antigos de medo, revelam a filosofia de ação sem ódio. Vamos ver se você entende isso. Um dos ensinamentos, mais poderosos do mundo sobre esse assunto, é o famoso texto do Bhagavad Gita, no qual Krishna revela uma série de verdades profundas, ao príncipe Arjuna, sobre a natureza da realidade antes de partirem, para a batalha na batalha de Kuruksetra. Ele expõe uma filosofia incrível, encontrada nos Gedi de batalhas nas estrelas, em oposição à escuridão de um lugar, de compaixão e desapego. Nele, nem fugir e evitar, ou lutar com ódio e raiva, é o curso de ação correto, em vez disso, Krishna ensina a Arjuna o que é chamado, de caminho da ação correta. Krishna como quadrigalho, e guia conduz Arjuna ao campo de batalha, para lutar na batalha do bem contra o mal. A raiva induz a ilusão, delírio, perda de memória. Pela perda da memória, a razão é destruída, e a perda da razão leva à destruição. Você está me seguindo? Estamos exatamente, nesta fase hoje em uma luta, batalha, contra a elite globalista. Mas a alma autocontrolada, que se move entre os objetos dos sentidos, livre de apego ou repulsão, ela ganha a paz eterna. Tendo alcançado a paz, ele se liberta da miséria, pois quando a mente ganha a paz, segue-se a discriminação correta. Foi ensinado desde os tempos antigos e até os cavaleiros Jedi da série, de filmes Star Wars o usaram. Requer disciplina interior, e dá, acesso à inteligência e ao poder do amor, algo crucial para derrotar os ataques das trevas. Não se esqueça, a raiva sempre leva, ao lado negro. Obrigado. Deus abençoe. Com amor e carinho. Fonte, Almirante Brian B. Cardos. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da Luz. Muitas bênçãos. Amém. Amém.